Isaías 15 Advertência contra Moabe Sim, na noite em que foi destruída, Ar, em Moabe, ficou arruinada, e na noite em que foi destruída, Kir, em Moabe, ficou arruinada. Sobe-se ao templo em Dibon, a seus altares idólatras, para chorar. Por causa de Nebo e de Medeba, Moabe pranteia. Todas as cabeças estão rapadas, e toda barba foi cortada. Nas ruas andam vestidos de roupas de lamento. Nos terraços e nas praças públicas, todos pranteiam e se prostram chorando. Esbon e Eleale clamam. Até Jaás as suas vozes são ouvidas. Por isso os homens armados de Moabe gritam, e o coração deles treme. O meu coração clama por causa de Moabe. Os seus fugitivos vão até Zoar, até Eglat e Selísia. Sobem pelo caminho de Luíte, caminhando e chorando. Pela estrada de Oronain levantam clamor em face da destruição, porque as águas de Nimrim secaram-se, a pastagem secou-se e a vegetação morreu. Todo o verde desapareceu. Por isso, a riqueza que adquiriram e armazenaram, eles levam para além do riacho dos salgueiros. Com efeito, seu clamor espalha-se por todo o território de Moabe. Sua lamentação até Eglaim, até Be'er Elim. Ainda que as águas de Dimon estejam cheias de sangue, trarei mais mal sobre Dimon. Um leão sobre os fugitivos de Moabe e sobre aqueles que permanecem na terra.